Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Venezuela pode ser suspensa da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A proposta foi feita pelo Brasil em conjunto com outros seis países e é uma resposta ao agravamento da crise política no país. A resolução proposta por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e Peru precisa do voto a favor de 24 dos 34 Estados membros da organização para ser aprovada e deverá ser votada amanhã. Segundo o documento em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. Desta vez, o encontro acontece em Washington entre hoje e amanhã. Neste ano, também está sendo discutido o tema da violência na Nicarágua, durante protestos contra o governo. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Em abril, a produção do petróleo do pré-sal totalizou 1 milhão 785 mil barris de óleo por dia. O volume representa um novo recorde, com um aumento de 2,3% em relação a março. Essa produção do pré-sal, que é uma área de reservas petrolíferas de alta profundidade e que passa por parte do Sudeste e Santa Catarina, correspondeu a mais de 54% do total produzido no Brasil. Um campo na Bacia de Santos foi o maior produtor de petróleo e gás natural. O local produziu, em média, 898 mil barris de petróleo por dia e 38 milhões de metros cúbicos de gás natural também por dia. A produção de abril saiu de mais de 7 mil e 500 poços. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por mais de 94% do volume retirado. Com o desconto de 46 centavos no preço do diesel já em vigor, o governo intensifica a fiscalização. Os postos que descumpriram o acordo fechado entre o governo federal e caminhoneiros podem receber multas e até serem interditados. E um número no WhatsApp está à disposição para receber denúncias. Evilásio saiu de Santa Catarina no sábado e já abasteceu com desconto. Ele está indo para o Piauí e espera também encontrar preços baixos até lá. Eu abastei lá no posto Consenso e abaixaram os 46 centavos lá. A partir do momento em que receberem o diesel mais barato das distribuidoras, os postos de combustíveis são obrigados a repassar ao consumidor final o desconto de 46 centavos no óleo diesel. Esse desconto tem de ser sobre o preço que era praticado no dia 21 de maio. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Piscofins e subsidiar uma parcela do desconto. O dono do posto que não repassar o desconto ao consumidor final está sujeito a multa que pode chegar a até 9 milhões e 400 mil reais. Além disso, ele pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. Quem flagrar um posto vendendo diesel sem desconto pode enviar denúncia para o WhatsApp do governo federal, número 61991496368. Com o fim da paralisação, o governo vai se concentrar na fiscalização para que todos os itens do acordo com os caminhoneiros sejam cumpridos. Os 46 centavos, a própria BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, na redução de 46 centavos. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Marcleo está indo para Goiânia. Ele ainda não abasteceu após a redução do diesel, mas já ouviu notícias de que o preço está mesmo mais baixo. Para lá está mais baixo o preço e vai compensar. 3,40, 3,80, por aí lá. A média lá está essa. Já estão valendo as novas regras para o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. A partir de agora, os bancos estão proibidos de cobrar taxas diferentes para quem paga o mínimo ou deixa de pagar a fatura. Mas atenção, os juros e os encargos continuam. A dica, então, é usar o cartão com responsabilidade. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, ele está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, ah, então eu vou usar o cartão? O que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí